O sol nascente é tão belo, se tudo fica pau amarelo, se tudo fica pau amarelo. Reforma da natureza, primeiro episódio. Américo pisca-pisca tinha o hábito de botar defeito em todas as coisas. O mundo, para ele, estava errado e a natureza só fazia tolices. Como assim, tolices? Vocês querem deixar a vovó terminar de contar a história? Foi exatamente o que perguntaram para o Américo pisca-pisca e ele respondeu. Veja aquela jabuticabeira enorme. Por que uma árvore tão grande para sustentar frutas tão pequenas? E ali, por que uma abóbora tão grande está presa ao caule de uma planta rasteira? Não deveria ser justamente o contrário? Não acha que eu tenho razão? E assim falando, Américo foi tentando provar que tudo estava errado na natureza. Só eu poderei consertar com inteligência o mundo. Mas acho melhor não pensar nisso agora. E vou tirar uma soneca embaixo da sombra do sárvore. E piscando, piscando, Américo dormiu. E sonhou com um mundo novo, inteirinho reformado pelas suas mãos. Que belezura! Mas de repente, no melhor do sonho, plaf, uma jabuticaba caiu do galho bem em cima do seu nariz. Se eu tivesse transformado o mundo e as abóboras ficassem no lugar das jabuticabas, eu mesmo seria a primeira vítima. Estou fora! Acho melhor deixar tudo como está. E Américo pisca-pisca, lá continuou a piscar pela vida fora. Mas desde então, perdeu a cisma de corrigir a natureza. Não devia ter perdido a cisma coisa nenhuma. Sempre achei a natureza erradíssima. Agora, ouvindo essa história do Américo pisca-pisca, achei mais ainda. Engano seu, Emília. A natureza é muito sábia. Bom, eu vou aproveitar essa bela tarde para fazer a minha caminhada. Quem me acompanha? Eu não posso. Rabicó está me esperando. E eu tenho que adiantar o jantar, dona Bento. Eu vou pescar com o tio Barnabé, vó. E você vem, Visconde? Infelizmente, não vai dar, dona Bento. Eu tenho que acabar de ler o Dom Casmurro. Bom, eu vou caminhar. Vai lá. Emília! Emília, você vai ficar aí plantada? Emília, eu estou falando com você. Emília, eu preciso fazer alguma coisa. Querida amiga Magrila, quanto mais eu penso, mais vejo erros na natureza. Por que a vaca tem dois chifres na frente e nenhum atrás? Os inimigos atacam mais por trás do que pela frente. E é tudo assim, erradíssimo. Eu, se fosse reformar o mundo, deixava tudo um encanto. E começava reformando esse Américo, pisca-pisca. Acho um erro fazer alguém só piscar, piscar. Daqui tanto pisco. A humanidade sempre viveu em guerra. E se todos os países construíssem bombas atômicas? Bombas nunca ajudavam a manter a paz. Isso só aumentaria a tensão entre povos. Você que pensa. Você que pensa. Meus senhores, a paz não sai. Porque cada representante de país aqui presente puxa a brasa para a sua sardinha. Pera lá, pera lá. A brasa é uma só e as sardinhas são muitas. Ainda que discutamos um século, não haverá acordo. Só conheço duas criaturas em condições de nos ajudar a estabelecer a paz no mundo. A república que elas governam sempre nadou na maior felicidade. E quem são elas? Dona Benta e Tia Anastácia. Duas respeitáveis senhoras que governam o sítio do pica-pau amarelo. Bom, então vamos chamar essas duas senhoras maravilhosas para que nos ensinem o segredo da paz. Você quer que eu leve a sua carta até o correio, Emília? Claro, burro. Você é um burro muito inteligente. E sabe que é melhor você levar a carta até o correio do que o correio vira até você. Eu não vejo lógica alguma no que eu ouço. Se você está ouvindo, como quer ver lógica? No máximo você pode escutar a lógica. Ah, começo a lhe dar razão. Então termina logo de me dar razão e leva essa carta até o correio. Está bem, Emília. Sua esperteza me convenceu mais uma vez. Mais um e-mail para Dona Benta e esse vem de longe. E esse é importante, escuta só. Prezada Dona Benta, saudações. É com prazer que convidamos a senhora e a Tia Anastácia para participarem da conferência pela paz mundial. Só com a sua sabedoria e o bom senso de Tia Anastácia é que o mundo poderá ser consertado. No dia em que o nosso planeta ficar igual ao sítio, não só teremos paz eterna, mas a mais perfeita felicidade. Que maravilha! Ai, eu São Jorge. Vó, a senhora vai aceitar o convite? Ah, é claro que ela vai aceitar. Não sei, não. Sabe-se, o convite está aceito. Vamos que eu te ajudo a arrumar as malas. Ah, se a senhora quiser eu te empresto na camastra. Ah, e também, se você precisar de um bicho novo, eu também... Não, espera um momento, Emília. Um momento é muito tempo. Mas eu não posso deixar as crianças aqui sozinhas. Pode deixar, Dona Benta. Pode deixar que eu cuido deles pra assinar. É, o convite é pra senhora também, tá, Tia Anastácia? Ah, se a mim que desce eu não escapo. Pode deixar que a gente se comporta, Flora. Se a senhora me permite uma opinião, Dona Benta, eu sou obrigado a concordar com os membros da OMP. Só a senhora e a Tia Anastácia seriam capazes de ajudar a paz mundial. Seriam, não, serão. Você já tá ficando chato, Emília. É melhor passar por chato agora do que viver num mundo cheio de guerras. Se nós formos, você bem que poderia ir com a gente, não é, Visconde? Ah, se a senhora assim deseja, eu fico muito lisonjeado, Dona Benta. Pelo visto quem faz questão é você, não é, Visconde? Era tudo que faltava pra botar meu plano em ação. E então, coronel, quer dizer então que o Mangalarga é pai de novo? É, um potro enorme, nasceu, saiu galopando pelo páscoa. Só que derrubou a seca que faz divisa com o sítio da Benta. Minha nossa senhora, e machucou o bichinho? Não, não, graças a Deus não machucou, mas só que ficou muito assustado. É, eu falei pro seu empregado, Tião, a cerca, cerca de páscoa, tem que ter no mínimo 30 centímetros de fundura. Pois é. Será que você não podia dar uma chegadinha lá, não, pra dar uma olhada nessas cercas pra mim? Porque eu estou com três éguas penhas. Claro, coronel, claro. Eu não gosto de ver bichinho sofrer. Ah, eu também. Ainda mais se for filhote. Claro, não gosto disso, não. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar a Benta, porque ela recebeu um convite, que é a minha opinião. A Anastasia tava me contando, meu. Por falar nisso, a dona Benta chegando aí. Boa tarde. Oi, meu bonito. Como vai? Eu vi você chegando lá da varanda e não aguentei esperar. Eu tô ansiosa pra saber a sua opinião. O que é que você me diz? E você ainda tem dúvidas? Eu fosse você, já estava com as malas prontas. Imagina, o mundo está precisando cada vez mais de paz, não é? E você, Barnabé? O que é que você me diz desse convite que nós recebemos? Ah, dona Benta, se for por causa do sítio, a senhora pode ficar sossegada, que eu tomo conta de tudo, viu? É, mas a senhora me desculpa a franqueza. Mas eu acho que o mundo merece a paz que a gente tem aqui, no seu sítio. Não é uma decisão fácil. Não é. Querida amiga Magrela, tudo legal? Boas notícias? Pelo visto, logo estarei sozinha no sítio. E você poderá vir passar uma temporada comigo. Você é das minhas, das que não concordam. Aqui poderíamos realizar nosso plano de reforma da natureza. Ah, manda um pouco do pim-pim-pim para sua viagem. Guarde metade para voltar para casa depois. Um beijão. Assinado, Emília, Marquesa de Rabicó. Emília está aprendendo a falar. Ela que atrapalha e não consegue pronunciar. E além do mais, ela inventa muito histórico. Agarela a bonequinha, faz de conta e tem memória. Suas palavras que inventa, ela mesma acha importante. Só ficou assim porque tomou a pílula falante. É, a pílula falante. Ela conta a história de um povo que se aproximou e a atacou. Ficando muito brava, ela quis lutar com um povo que... Apresados amigos da Organização Mundial pela Paz. Foi com muita surpresa e satisfação que recebi o seu e-mail. E, sendo assim, é com muita honra que Nastácia e eu aceitamos o convite. Levaremos conosco um grande sábio que muito nos tem ajudado nas decisões mais importantes. O Visconde de Sabugosa. Assinado, Dona Benta, em Serra Bodes, de Oliveira. Pronto. A mensagem está indo. É isso aí, vó. Tudo em nome da paz. Nastácia, vamos arrumar nossas malas. Onde será que eu estou me metendo? Dona Benta aceitou. Quero ver a Tia Nastácia com aquela gente. É como dizem. Gente, é tudo igual. Não consigo lembrar onde foi que eu guardei meu passaporte. Também há tanto tempo que eu não uso. Licença, Dona Benta. Ah, entra. A senhora mandou me chamar? Mandei sim, Barnabé. Eu queria te pedir um grande favor. Ah, sim, senhora. Cuida das crianças pra mim. Ah, a senhora quer que eu fique grudado neles. Não, não precisa. Eles sabem se cuidar. Basta que você fique atento. Eu não vou me demorar muito. Ah, sim, senhora. Eles vão poder reinar à vontade. Mas eu fico de olho. Obrigada, Barnabé. E olha, qualquer problema, qualquer coisa, fala com o Teodorico. Ah, sim, senhora. Já tô pronta, Dona Benta. Olha só, já deixei a comidinha pronta lá pras crianças. É só esquentar no tal do mico. O quê? Micro-ondas, Dona Benta. Anastácia? Você devia viajar todo dia. Você sabe muito bem que eu não gosto dessas prosas comigo, hein? Barnabé, Barnabé. E não esqueçam, comam direitinho, escovem os dentes, tomem banho no rio, subam nas árvores para observar esse maravilhoso céu estrelado do nosso sítio. Fica fria, vó. Pode deixar que a gente sobe e se cuidar. E como? Dona Benta, tava aqui pensando, sabe? Não era melhor a gente de ônibus, não, hein? Não tenha medo, Anastácia. Os aviões são super seguros. Como é que pode? Uma pessoa que já viaja os pirlimpimpim tem medo de avião. Ah, meu São Jorge. O Teodorico chegou. Vamos. Tchau, vóvó. Ai, tia. Não tem medo, você já viaja o vídeo. Ai, tia. Eu tinha guardado aqui embaixo. Você tem certeza que isso vai dar certo? Achei! Vem cá, Nadizinho. A gente só pode ter certeza de uma coisa quando ela acontece. E se eles não aparecerem? Não custa a gente tentar, né? É, você tem razão. Então tá legal. Vamos lá no capoeirão fazer o filme da Yara. Tá pronta? Tô. Vem, Emília. Pra onde? Pro capoeirão filmar a Yara. A Nadizinho vai comigo, porque só as meninas podem olhar a rainha das águas sem ficar encantada. Eu não vou. Não tenho tempo pra perder com Yaras, lobisomens, mulas sem cabeças, muito menos com facis. Fui! O que ela vai fazer? Até parece que não conhecei mim. Daqui a pouquinho ela tá vindo. Correndo atrás da gente. Eu posso saber onde é que os reizinhos vão aí com tanta pressa? Nós vamos ver o potrinho novo do Coronel Teodorico. Então não é melhor ir por lá que é onde fica a fazenda do Coronel Teodorico? Não faz mal, tio Barnabé. A gente acaba chegando lá de qualquer jeito. Tchau. Tchau, tio. E aí, Emília? Não vai junto com a Narizinho? Vem com o Pedrinho? Ora. Filme, filme. Tô tentando fazer muito mais importante do que o filme. Eu vou mudar a vida real. Transformar o mundo. Reformar a natureza. Emília! Emília! Novidade! Agora eu não posso. Tenho mais o que fazer. O carteiro acabou de deixar essa carta pra você na porteira. Deve ser a resposta daquela que eu levei pro correio. Por que você não me disse isso antes? Porque você disse que estava ocupada. Nunca vi uma boneca tão cheia de ocupações. E eu nunca vi um burro tão curioso. É, Emília. Com você ninguém pode mesmo. É da minha amiga Magrela. Tá bom. Você pode até ter visto a mústia em cabeça. Mas tá lhe dizendo que você ajudou a te transformar. Você é um pouco demais. Tá duvidando? Então pergunta pra ela. Só quero ver. Ô, Pedrinho. Cansei. Pensei que você podia me ajudar aqui com o pão, né? Tô fora. Esqueceu do João e Maria? A telha marcada com o pão não vai servir só pra mim, não. Vai servir pra nós dois. Esquece essa história de se perder, Narizinho. Você tá comigo. Por isso mesmo. Mas foi muita bondade deixarem os restos de pão para eu encher a minha pancinha. Quem será que fez isso, hein? Vou fazer um sanduíche de minhocas. É isso mesmo. Que delícia. Então tá combinado. Eu topo ajudar a reformar a natureza. Quando menos você esperar, estarei batendo na sua porta. Assinado Magrela. Oba! O que será que a Magrela quer dizer com quando menos eu esperar? E mili, 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 miloca! Miloca não. Cheguei. E agora? O que a gente vai fazer? Muita coisa. Nós vamos reformar a natureza.